Fala família, tudo bom? Tô aqui na RL Mods, tô aqui com o meu irmão Dan e aquele ali é o Rafa Aqui os meninos, ó, esses dois mal acabado aqui, ó, não conta não Esse aqui é Bruninho, meu irmão, Ciro, meu irmão Aqui, se apresente, vai rapaz E você, rapaz, se apresente E aí, Eric? É, a galera aqui da RL, tão consertando esse fuscão aqui Que vem aqui carregado, todo acabado Brincadeira, pessoal A moto é novinha, o Ciro acabou de comprar essa carro E pessoal, aqui, ó, esse fuscão aqui, não é Falcon É uma Falcon Pra quem não conhece, aqui é a Falcon Não é não, Bruninho? Moto do Bruninho Essa Falcon 2011 Que brincadeira, pessoal Transalp, muita gente pedindo Transalp, vídeo da Transalp Vamos fazer tanto com essa Tiger 800XC Do meu irmão Ciro, quanto do Bruninho A gente vai fazer em breve, tá? Vocês estão aqui na RL Bruninho fez a troca da relação Kit relação Ciro, você tá fazendo o que aqui? Tá na gerada aí, tá dando um opião Como é que tá o estado Alguma modificada, por baixo É, tá, só uma gerada no seu nome Confiança 100%, né, cara? É, com certeza Você já é cliente aqui há muitos anos Já, já Já trouxe algumas outras motos aqui Fala aí suas motos, ó As motos que você teve Já tive... Já tive... Já tive Falcon Já tive XT660 Já tive XT650 Dei uma parada, tava andando de intrudazinha Pra mostrar que não tem problema nenhum, né? Fazer o downgrade E agora na Tiger Revivendo os mundos aí De estrada, de viagem e tal E você é um cara bem experiente, né? Não é isso não Sempre viajando com esse malacabado aqui, ó Não se esconda não, rapaz É, de vez em quando Me faz passar uma vergonha ou outra, né? E Bruninho também Pra quem não lembra, ó Bruninho é desse vídeo aqui, ó Esse que vocês estão vendo agora Da Kawasaki O que você fez com a Kawasaki, Bruninho? Eu vendi Pra nosso irmão Pra um tá que deu o meu inimigo Não sei porquê É o compadre dele Quem não lembra Vini Beijo, Vini, saudade Tá aqui, ó Dessa CB400 Linda Ele vendeu pro Vini É Aí ele Tá viajando o mundo afora aí com ela E eu Eu amo adentro com essa aí Com a Falcon Com a Falcon Tá bom Só uma curiosidade, meu escão É Bruno tinha uma Falcon Inclusive Agora, falando sério Tinha uma Falcon mesmo E eu comprei a Falcon na mão dele E virou meu irmão A partir daí foi De passeio, de viagem De tudo mais E a gente se conhece há uns 10 anos, né? A gente aqui É Eu vendi a Falcon E continuei na Amizade E aí fica fã Inclusive a gente faz parte De um grupo de WhatsApp Que só tem coisas boas, né? Como vocês conhecem, né? Min salte, viu, C2? Sim É Aqui é minha segunda casa, galera Eu amo vir pra cá Quando eu posso Eu venho pra cá Dia de sábado Só pra ficar batendo papo Com esses caras Eu amo vir pra cá Eles sabem disso Aquele mal acabado ali Que diz que faz 28 km por litro Naquela moto ali Aquela moto ali, ó Ele diz que faz 28 km por litro Naquela moto Mas não se enganem não, viu? Não se enganem Ele não faz Eu sou chuchu lover mesmo Eu sou chuchu lover Eu sou chuchu lover Eu também Pronto Cadê? Deixa eu falar com o irmão dele Vem cá E aí? Meu irmão, meu parceirão aqui também Esse aqui É o homem de paixão E aí? Me conte aqui Mas que pia é isso aqui, cara Que negócio é esse aqui, cara? Me fala que loucura é essa O que é que eu fiz? Galera, quem me segue lá no Instagram Viu na sexta-feira Eu repostando Um vídeo O que sobrou O que sobrou dessa PCX, né? Voltou do mal, Ferenda Mais ou menos isso E aí eu fiquei impressionado E o mais impressionante Mostra aí O mais impressionante O mais impressionante Peraí, pausa aí Vamos pausar, pausa Então, pessoal Tive que dar uma pausa rápida aqui Porque a oficina tá trabalhando Eu não posso pedir pro pessoal parar de trabalhar Então, às vezes rolam uns barulhos aqui Eu vou dar uma pausa Mas, ô Dan Mostra aí O principal Essa moto veio do oceano Mas qual é o principal? Ela funciona Galera Funciona Esse troço funciona Olha Agora, vem cá Me conta essa história aqui Que 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 aconteceu, cara Vocês vão fazer milagre Qual é a proposta aqui De quem trouxe essa moto pra cá? Eu recebi um telefone Essa semana De um cliente Solicitando a revisão geral Automaticamente trocar O pneu traseiro O tanque O pneu traseiro O tanque e a boia Eu parei pra refletir o seguinte Pra uma pessoa pedir pra substituir o tanque Automaticamente Alguma coisa não vai bem Conversei com ele Expliquei a situação Passei mais ou menos os valores De quanto seria Ele nem reclamou Ele não reclamou Aí a luz amarela Virou vermelha Peraí, mas você não tinha visto a moto Não tinha visto a moto Tô falando pelo telefone Eu fui com base Nas informações Que ele me passou Eu passei o valor Tal, tal, tal Justo, claro Como sempre Mas ele não questionou Que dia pode Ou sexta-feira Ontem, sexta-feira Ele trouxe a moto Quando a moto chegou aqui Que a esposa dele Baixou o descanso Eu falei Peraí Ela viu pilotando? Viu pilotando Sim, Dan Ela veio pilotando essa moto Veio pilotando a moto Normalmente Quando ela chegou aqui O que me chamou a atenção Foi quando ela realmente Botou a moto no descanso E aí quando ela mexeu no descanso A gente percebeu Caiu um pedaço Mostra aí Mostra aqui Aqui, ó Ela recebeu Tá vendo? Tá desmanchando Tá desmanchando Quando ela baixou o descanso E a gente uniu isso aqui Eu pedi um minuto Chamei Júnior Que é o nosso mecânico aqui Nós já começamos A já desmontar a moto E começou a aparecer Ele ainda tinha reclamado Ah, porque eu amarrei Aonde bota o pé Eu falei Você amarrou Você amarrou Onde bota o pé Aí ele falou Foi porque Quando eu sou mais pesado Eu pressiono o pé A carenagem se move Quando nós tiramos A gente detectou isso aqui Tá partido A base do chassim Foi embora Meu Deus Gente, olha isso aqui Tá dissolvendo a moto Então essa peça Vai exatamente aqui Então quando ele botava A pressão aqui Junto com a carenagem Ele sentia que O pé dele afundava Quando nós desmontamos Aqui Mas se olhando Por cima A carenagem Dá pra perceber Que já tava detonada? Não O grande problema Hoje Das scooters É exatamente isso Por ela ser uma moto Totalmente preenchida Não tem lacunas Ela esconde muita coisa E esse é o perigo Tem que na hora De comprar uma moto Chamar o mecânico Infelizmente Pra ele desmontar Desmontar a moto Pra verificar A gente pegou Uma Bugman aqui também Que era do pessoal De Estela Mares E ele pediu Pra gente verificar A motocicleta Quando a gente levantou O baú da moto Era ferrugem pura O cara tinha colocado Óleo queimado Na motocicleta Pra poder Encobrir Os defeitos Só lembrando O pessoal Aqui não é de Salvador Estela Mares É um bairro Na beira da praia Aqui em Salvador Tá E Gente Que absurdo Olha que louco Que ano é essa moto Essa moto Ela é de 2014 Gente Era uma PCX Era uma PCX Isso aqui é o tanque De combustível Era um tanque Porque tá todo Variado Certo Tem um tanque novo Pra ser substituído Que ele trouxe Só que não tem condições De mexer mais Na motocicleta Porque quando se mexer Na motocicleta Mexer nessas estruturas Ele não vai mais Colocar no lugar E o que você vai orientar Pra eles? Eu conversei inicialmente Com Isso aqui é sucata Não acabou Aí infelizmente Infelizmente Não tem nem como recuperar Eu mantive contato Com duas pessoas Que é de confiança Minha As pessoas revinham O Daniel Infelizmente Aí não tem solução Me fale aqui Daquele risco Que você falou Do amortecedor traseiro Ela pilotou No risco Que ela tava correndo Aqui é o seguinte Pelo O estado Da moto em si própria Ela já se disse Olha o estado Da base Dos amortecedores Dois dois O que é que tá acontecendo? O que é que a gente tava conversando aqui em off Você andando Você cai num buraco Você parte uma base Dessa Esse amortecedor Automaticamente vai virar Uma flecha Um arco Sim Onde vai varar Banco Esse é o banco dela É o banco Olha o estado Olha aqui Então isso aqui Então isso aqui pode estourar Varar E quem tiver E vai praticamente matar uma pessoa Porque depende da posição Outra coisa na frente Você ia me mostrar Aqui A mesa Um farol Aqui por baixo Não sei se você vai poder mostrar Mas também tá bem danificado Dá pra mostrar Entendeu? Os parafusos aqui é tirando E dissolvendo E o grande vilão aqui É essa peça aqui É o ECU, né? Isso aqui é o módulo Que na PCX É tudo Nele aqui Start stop Tudo Tudo aqui Olha o estado Ele tá esfarelando Ó Você que tá Não tem lugar nem pra ver Então Esses aqui A última vez que nós pesquisamos Original na Honda Era 6 mil reais Só essa peça Então é melhor de vender Pelo menos Desmontar, né? Vender por peças Não é não? Aqui, ó Ó a capa do motor Que ele mostrou É Tá todo estourado Tá vendo? Furado aqui também Isso aqui tá furado Isso aqui Vai envergando o descanso E quando ele retorna Ele estraçou aqui E furou Mas toda a estrutura da moto Mas então Você recomenda vender, né? Ele desmonta tudo E vende parte E o que puder ser aproveitável Vender Que loucura, cara Então aí, ó pessoal Fica a dica pra você Que quer comprar um scooter É... Pedir, levar Como eu sempre falo Leva pro mecânico De confiança Não Compra nenhum veículo Usado Não é o caso desse Porque não era um veículo A venda Mas um veículo Que ele queria retomar, né? Isso aqui Que bairro é? Onde é que ficava essa moto? Cara, foi aberto E abandonada? Porque é o seguinte Pela informação que eu tenho Essa moto É pra mulher Trabalhar Então a mulher sai Orla o tempo todo Chega ao seu destino Retorna Para a moto No final de semana Na beira da praia Um salitro Um salitro E pra chegar nesse estágio Não tinha nem capa, né? Não E pra chegar nesse estágio É aquela prova viva Que as manutenções Eram feitas de que forma Troca de óleo Castilha A moto na verdade Nunca foi desmontada Porque se fosse desmontada A pessoa ia até que Tá e dizer Olha, a situação é essa Conte aí pros meus inscritos Como é que vocês fazem Com a minha sitcom Fala aí A CB vocês fizeram também Conte aí o que vocês fizeram Pode falar Não tem problema não Então pega a moto Desmonta a moto toda É feita a inspeção De cabo a rabo De azeite Dentro da lâmpada dianteira Até a lâmpada distante Quando tem um pontinho de ferrugem Vocês acharam um pontinho de ferrugem Na CB450 e na sitcom O que vocês fazem? A gente pega Aqui tem um produto Que faz um tratamento Pra tirar o ferrugem E espera secar A depender do estágio Se for contra os pontos de ferrugem E com a autorização do cliente A gente faz essa limpeza Esse tratamento A gente ainda faz a pintura E pega o spray E queima o lugar A gente pinta o lugar Pra não ficar E assim pessoal Eles fizeram na CB Tinha um pontinho pequeno Não foi? Eles fizeram na CB E fizeram também na sitcom É um pontinho bobo Por quê? Rafa falou Exatamente porque é uma escuta Começa assim Então tem que fazer o tratamento Pelo fato de ser uma escuta Galera Muito importante esse vídeo aqui Pra vocês prestarem atenção Agora Por um lado a gente vê assim É uma moto bem construída Porque Olha que miséria E a bicha ainda funciona É um sintoma de um câncer Você tem o vírus E ele vai lhe matando Lhe matando Lhe matando Lhe matando Até chegar um certo momento Que não vai mais passando Um exemplo Essa peça aqui É toda eletrônica Onde passa a informação Motor Caixa de ar Esquece a válvulazinha aqui Isso aqui Tá funcionando Porque não mexeu Mas se tirar Pronto Acabou Não vai funcionar Porque ela já está Presa a essa situação Não Tirou aí Acabou Não vai ter como Mas é isso que eu tô falando É uma moto bem construída Gente É como se tivesse jogado Lá dentro do oceano A bicha tá funcionando ainda Tudo bem Ela tá Por um fio Certo Ela tá se despedaçando Mas o que eu falo assim Em relação a construção Isso aqui é a prova De que é uma moto Bem construída Tem devido os cuidados É Claro Aqui não teve cuidado nenhum Zero Mas é uma moto Que tá aguentando a porrada Sim Agora Extremo estado de perigo Consideração O que você pode indicar Pro pessoal Pra tomar cuidado Faz os cuidados Pra quem mora Em região litorânea Sempre que você lavar A sua motocicleta Aplica vaselina líquida Nela Eu sei que quem tem Escuta É que é um pouco mais Complicado Mas você tem como Retirar o banco E o baú Certo De vocês A revisão De vocês Vocês tiram tudo Bate o WD Vocês fazem tudo Com certeza Então aqui Se você tem um escuta É daqui de Salvador Região metropolitana Traz pra cá Eles fazem Toda a revisão Desmonta Absolutamente tudo Ainda faz tratamento Com certeza Beleza Outra coisa que eu sempre falo É se você tem Uma motocicleta Tem vista Pra comprar uma motocicleta Aqui na RL Eles fazem A avaliação Da motocicleta O valor é justo Eles vão cobrar Um valor justo Tá aqui na descrição Do vídeo O contato Manda o whatsapp Eles vão cobrar Um valor bem justo Pra que ele avalie A motocicleta Que você vai comprar Teste de proprietário Trazer a motocicleta Eles avaliam Eles não vão Causar nenhum tipo De constrangimento Já fiz isso várias vezes Pedindo pra pessoas Trazerem pra cá Daniel é um cara Extremamente educado Ele sabe dizer O problema de uma moto Sem causar nenhum De constrangimento Tem que ser assim Obrigado velho Galera Entrem em contato Aqui são os meus patrocinadores Cuidam de todas As minhas motos É trabalho hein velho É muito óleo Valeu Beijão galera Um abraço Volta pra uma oferenda Vai